Oi, eu sou a Manuela, e no episódio de hoje falaremos sobre a importância da nutrição correta em todas as fases de vida dos cães e gatos. A gente está com uma parceria bem legal com a Equilíbrio, que é a patrocinadora desse episódio e da nossa nova série sobre o mercado pet no Brasil, em que traremos um panorama sobre o serviço médico veterinário, avanços e novidades na indústria pet food e as soluções que nós, médicos veterinários, podemos entregar aos nossos pacientes e suas famílias. E hoje não temos apenas um, mas dois convidados especiais. Vamos conversar com a doutora Thaís, que é médica veterinária do time da ADM Nutrição Animal, e com o professor doutor Tiago Vendramini, que é médico veterinário pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, mestrado no Departamento de Nutrição e Produção Animal da Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado na mesma instituição. Atualmente, é professor e orientador habilitado do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da mesma universidade, realiza seu terceiro pós-doutorado e é pesquisador do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos. Então, teremos duas visões, a do médico veterinário que atua na rotina clínica e o médico veterinário que atua na indústria. Oi, doutor Tiago e doutora Thaís, tudo bem? Sejam bem-vindos ao VetSmart. Bom, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar, doutor Tiago, como é que você vê a evolução da alimentação de cães e gatos nas últimas décadas? Assim, o que você pode contar um pouquinho para a gente? A gente mudou muito, né? Se eu for voltar há alguns anos aí, a gente ia para o resto da alimentação, né? Mas eu acho que a gente mudou muito os animais de companhia. Então, se eu pegar um cachorro, antigamente era um animal semi-domiciliado, que comia o resto da alimentação do ser humano, geralmente um alimento que tinha muito carboidrato, né? Com pouca proteína, porque não sobrava carne, né? Não era uma coisa. E um gato também era um animal geralmente semi-domiciliado, procurava o ser humano só em alguns momentos de refeição, de alimentação, assim. Então, o perfil dessa alimentação mudou muito nos últimos tempos, né? Eu gosto de falar que a gente, antigamente, tinha um foco que era alimentar e atender as necessidades nutricionais. Então, obviamente que ninguém queria ver se o cachorro, o seu gato, perder peso, ficar caquético, sarcopênico, não. Mas hoje a gente mantém o foco de alimentar e atender as necessidades nutricionais. Então, o mínimo de proteína que a gente fornecia continua sendo um mínimo, só que hoje os nutrientes, eles são pensados em fornecer qualidade de vida, longevidade, bem-estar através da alimentação. Então, a gente trouxe esse animal para muito mais próximo da gente. E se preocupou muito com a alimentação que vai além. A gente continua querendo que o nosso animal, que o nosso filho peludo, vou falar assim, mas, né, modo de falar, ele não perca peso, ele tenha saúde. Mas é através da alimentação que a gente vai melhorar a imunidade, melhorar a qualidade dele e esperar que ele viva cada vez mais. Perfeito. Esses são diversos fatores, né, que a gente tem que englobar nisso. Legal. E aproveitando esse gancho, doutora Thais, da evolução e da inovação na alimentação pet, quais que vocês acham que são os maiores motivos que levam a indústria pet a diversificar cada vez mais o catálogo de produtos aí que a gente tem para oferecer? Eu acredito que muito o que o Thiago está falando, né. Então, antes um pet, um cão e um gato era uma propriedade, era um bicho de estimação. Então, hoje eles são membros da família, então, como membros da família, a gente quer, obviamente, proporcionar o melhor que a gente pode para esse animal. E com isso, então, o tutor, ele busca oferecer o melhor para esse pet. E com isso, a indústria tenta diversificar para atender ao máximo as necessidades e otimizar ao máximo o cuidado desse pet. Então, com isso, a gente tem diversificado bastante o portfólio de produtos que existe hoje. Legal, e puxando esse gancho também, né, quais que vocês acham, aí a pergunta vai para os dois, né, tanto para a questão de venda técnica, quanto para a questão de clínica, quais que são os principais desafios que os veterinários enfrentam, né, na hora de orientar esses tutores na nutrição dos pets, enfim, e como a gente pode superar esses desafios, né, como é que a gente consegue ter uma conversa mais aberta com esses tutores? Bom, para mim, eu acho que o maior desafio para o médico veterinário, seja ele clínico ou na indústria, é realmente as informações erradas. Então, a gente vive numa era digital em que muitas pessoas têm acesso a muitas informações, o que é ótimo, mas muitas vezes têm acesso a informações que são incorretas. Então, como médicos veterinários, nós temos um papel muito grande em desmistificar aquilo que não é correto e também transmitir a informação correta. E muitas vezes os tutores, eles não acreditam naquilo que a gente está dizendo, porque eles viram um vídeo ou leram alguma coisa, algo que não é o correto, que não tem base científica, né. Então, para mim, esse é o maior desafio, a gente conseguir fazer alguns tutores acreditarem no que a gente está dizendo, com base realmente em pesquisas, em artigos, e não em achismos que a gente vê muito em vídeos curtos na internet ou em sites não muito confiáveis. Eu vou dar a mesma resposta, mas de uma maneira diferente, concordo 100% com a Thaís, que é o seguinte, a gente tem hoje muita informação. Então, se eu vou lá e pesquiso o assunto nutrição de cães e gatos, eu vou encontrar muita informação. O ponto é que muito dessa informação vai ser inadequada, vai ser errada, porque de comida todo mundo sabe um pouco o modo de falar, e isso não é tão verdadeiro, não é válido até para nós na nutrição humana. Então, não é porque eu sei cozinhar ou eu sei um pouco de um outro ingrediente que eu sei o melhor. Quanto mais falando de um animal que tem uma filogenética, uma fisiologia, um metabolismo completamente diferente. As exigências, as necessidades são diferentes de perspectiva, né. Então, complementando o que a Thaís falou, e é verdade, a maior dificuldade é a gente mostrar que as decisões desse tutor, né, e a escolha desse tutor tem que ser baseada em ciência. Ou seja, tem que ser baseada em artigos científicos de boas universidades, bons pesquisadores. Como que ele consegue isso hoje em dia, né? Isso parte hoje, a maioria das empresas que estão no mercado PET, empresas sérias, elas tentam levar essa informação. Então, elas disponibilizam. Eu concordo. Há um artigo científico em inglês, às vezes é uma dificuldade para a dona Sônia, que quer alimentar o cachorrinho dela. Mas hoje as empresas já facilitam isso, trazendo informação. Informação é desde o que a gente está fazendo agora, né, conversando, desmistificando, levando isso para esse tutor. Perfeito, perfeito. É, a forma de falar com o tutor é essencial, né? Não tem nem comparação. Legal. E, doutora Thaís, você pode falar um pouquinho sobre como é esse processo de pesquisa e desenvolvimento dos produtos da Equilibrio? Claro. Aqui na Equilibrio, a gente leva muito a sério pesquisa e desenvolvimento. Então, todos os nossos produtos, eles são desenvolvidos por uma equipe muito técnica. Nós temos diversos veterinários, zootecnistas especializados em nutrição de cães e gatos que trabalham há anos com isso, desenvolvendo novos produtos. Além disso, a gente também tem parcerias com universidades sérias, como o Tiago falou, inclusive a USP mesmo, ou outras universidades aqui no nosso país e fora, para realmente conseguir desenvolver produtos de qualidade com embasamento científico. Então, aqui dentro demora muito tempo para a gente conseguir lançar um produto e nós temos muito cuidado para que realmente ele faça a diferença, ele seja um produto de qualidade, que leve em consideração as pesquisas e que traga realmente aquilo que a gente pode proporcionar de melhor para os animais com base nessas pesquisas, como por exemplo a linha própria da Equilibrio, que nós relançamos recentemente, que toda a linha de cães é enriquecida com a beta-glucana purificada e tem saído cada vez mais artigos que falam sobre os benefícios que a inclusão da beta-glucana pode trazer para os cães. Legal, legal, bacana. E, bom, como você vê, doutor Tiago, agora, como você vê o papel desses alimentos, alimentos adjuvantes nas doenças dos cães e dos gatos, né? Como é que a gente pode mostrar isso para o doutor e qual é esse papel que é tão importante? Perfeito. Assim, depende da doença, né? Mas, assim, a nutrição, sua pergunta é bem legal porque ela é adjuvante, então a gente fala coadjuvante, ela vai colaborar nesse sentido e depende como ela vai colaborar. Então, em algumas doenças, ela é uma forma de tratamento. Então, se eu pegar a obesidade, se eu pegar uma urolitíase, dependendo da urolitíase, eu posso tratar com o alimento, tá? Ela pode ser uma ferramenta de tratamento. Em outras doenças, ela pode evitar a progressão dessa doença. Então, por exemplo, se eu pego um paciente com uma doença renal crônica, é uma doença progressível e irreversível. Mas é através de uma alimentação adequada e correta que ela vai evitar que esse animal progrida. Progrida no estadiamento dessa doença e na longevidade. Ele vai viver mais consumindo um alimento adequado nesse sentido, né? Então, a nutrição, quando ela é adjuvante coadjuvante a uma enfermidade, ele trata dessa maneira, né? Mas ela também pode colaborar prevenindo, né? E a prevenção, ela pode ser desde um alimento completo, balanceado, correto e adequado pra fase de vida pro momento desse animal, né? Como pode também ser uma, um alimento coadjuvante pra aquela enfermidade. Então, ele vai dar qualidade de vida, vai evitar, vai prevenir que esse paciente, ou que ele tenha um agravamento, que aí vem o termo progressão, ou que ele coma um alimento completo, correto, adequado, de uma boa marca a vida inteira. E aí, obviamente, isso vai evitar algo nesse sentido. Ah, legal. Você mencionou aí algumas doenças, né? Que a gente vê muito em clínica, enfim. A questão da obesidade, que é muito forte hoje em dia, né? Até por conta de alimentos inadequados em alguns momentos. Da doença renal, né? Que é muito comum nos gatos, doutor de gato sabe que tem que prestar muita atenção nisso. Você tem algum caso clínico, assim, que você se lembre que seja, que tenha se destacado, né? Que seja de bastante sucesso com a questão de alimentação e tenha ajudado nesse quadro clínico do PET? Tá, eu não vou falar um caso clínico. Dentro da universidade, a gente tem vários animais que a gente vai avaliando e vai verificando, vai acompanhando. E, por exemplo, vamos falar da doença renal crônica. Depois eu volto, então, na obesidade. A gente percebe que a manutenção da massa magra desse paciente, ela é muito importante. Então, a sobrevida, antigamente, a gente pegava um paciente obeso, né? Um gato, um cachorro obeso, e quando ele tinha uma doença crônica, uma cardiopatia, uma doença renal crônica, era um paciente oncológico, a gente virava e falava assim, ah, que bom que ele tá gordinho, pelo menos ele vai viver mais. Mentira. Isso não é tão verdadeiro. Isso, antigamente, era uma coisa chamada paradoxo da obesidade. O que que é isso? Um paciente obeso, geralmente, ele era forte. O ser humano é assim. O ser humano que é obeso, geralmente, ele tem muita massa muscular. Porque o ser humano, dependendo da condição da obesidade, obviamente não numa obesidade mórbida, ele ainda se locomove, ele anda, né? Então, ele acaba mantendo uma massa magra. O cachorro gato, antigamente, sim. Então, se eu pegava um cachorro, antigamente, com uma cardiopatia, era um boxer que vivia no quintal, era gordo, mas ele fazia um pouco de atividade. Então, ele mantinha massa magra. Hoje, as raças que a gente tem, os animais que a gente tem, é um animal que come muito, tem um excesso, tem um desequilíbrio energético, e ele dorme das seis da manhã às seis da tarde. Então, ser obeso não leva a maior sobrevida, mas ter mais massa muscular, sim. Então, a gente tem alguns estudos recentes na USP, que a gente está avaliando e verificando que manter a massa magra nesse paciente, a vida inteira, então, esse paciente manter uma condição corporal adequada, boa massa muscular, desde jovem, ou, nesse caso, que é um exemplo, num caso clínico, um paciente já com uma doença renal crônica, mas em estágios iniciais, com uma manutenção da massa magra, em estágios finais, também tentando manter essa massa, a gente percebe que esse paciente consegue viver mais, né? E a gente prolonga a expectativa de vida desse paciente. E aí, estou falando muito, mas a obesidade é uma doença. Então, esse paciente ser obeso, a partir desse momento, esse paciente tem um desequilíbrio, né? Das citocinas, adipocinas, são citocinas circulantes. Então, a gente não pode, quando a gente pega hoje pacientes, mais do que 40% dos animais hoje em dia são obesos ou em sobrepeso. Então, é outra coisa que eu podia falar milhares de casos que a gente tem de pacientes extremamente obesos, né? Extremamente com excesso de tecido adiposo, é o correto, e que as pessoas não percebem que aquilo vai prejudicar ele. Em algum momento da vida, aquilo vai. E pode ser não numa sobrecarga osteoarticular, mas pode ser realmente a imunidade dele, que a gente já sabe que é comprometida com tecido adiposo em uma quantidade superior. Tá, perfeito. Quer comentar sobre a questão da doença renal? Ou a gente... Não, não, não. Porque eu sei que é... A doença renal crônica é uma das doenças crônicas, e que por muitos anos a gente acreditou que esse paciente em obesidade ou em sobrepeso vivia mais. E hoje já não é válido, muito pelo contrário. Talvez esse paciente obeso em sobrepeso possa viver menos. Se ele tiver uma boa massa muscular, sim. E por que eu falo tanto da doença renal crônica? Porque esse paciente, é só um exemplo hoje, ele vai acabar ficando inapetente, ele vai acabar comendo menos, cada vez menos. Então, a gente ter o cuidado desde o comecinho dele, né? Apresentando um alimento de boa qualidade, boa marca, que cuide da alimentação, da nutrição, posteriormente vai haver benefícios, entendeu? Seja ele na imunidade, na longevidade e na qualidade de vida. Legal, legal. Obrigada pela explicação. Bom, gente, estamos chegando nos momentos finais do nosso episódio e a gente não podia encerrar, né? Sem contar sobre o Clube de Especialistas da Equilíbrio. Então, doutora Thaís, você pode contar um pouquinho sobre essa novidade para os nossos ouvintes? Claro. A gente está lançando o Clube de Especialistas da Equilíbrio, que é uma plataforma online, onde os médicos veterinários, eles podem se cadastrar. Lá eles vão ter acesso a materiais técnicos e conteúdos técnicos desenvolvidos para eles dentro da plataforma. E também é uma forma mais fácil de eles conseguirem colocar o peso do seu paciente, colocar qual produto que eles estão indicando e conseguir rapidamente a quantidade diária que esse animal precisa comer desse produto. E, além disso, a gente tem um programa de benefícios onde o médico veterinário que queira receitar, prescrever um produto nosso, ele pode tirar a foto da receita, colocar dentro da plataforma e tem um programa de pontuação e que ele pode trocar depois por prêmios e até congressos ou mesmo prêmios dentro da plataforma. Então, é uma plataforma bem bacana, com bastante conteúdo técnico, bastante vai ajudar no dia a dia desse médico veterinário. A gente vai colocar a URL dessa plataforma para facilitar aqui e também pelo QR Code o médico veterinário pode se cadastrar. Ah, é legal, muito bacana. Facilitando bastante a vida dos veterinários, né? Porque realmente a gente sabe que é muita coisa. É muita coisa que eles precisam saber. Nós mesmos temos acesso a muitas coisas, né? Enfim, que bacana, muito legal. Então, doutora Thaís, doutor Thiago, obrigada pela participação. Foi um prazer falar com vocês. Foi uma aula para mim também. Então, é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. O corte que você acabou de assistir é patrocinado pelo Clube de Especialistas Equilíbrio. Quem é especialista em nutrição tem vantagens exclusivas como visitas ao Centro de Inovações, participação em congressos e feiras e muitos outros prêmios. Cadastre-se agora e aproveite todos os benefícios de ser um especialista equilíbrio. Não perca a oportunidade de participar da Comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br